A Prefeitura de Itamarana começou hoje a vacinação do público em geral com mais de 21 anos. Que notícia é boa. A cidade é uma das mais adiantadas da região norte na imunização contra a Covid-19. A vacinação acontece no centro municipal de vacinação até as 4 horas da tarde. A cidade está ainda com a campanha de vacinação solidária. É possível doar 1 kg de alimento não perecível ou material de higiene pessoal que serão doados às famílias carentes. Que bacana pessoal. A cidade Itamarana já está na faixa etária de 21 anos.